O programa Crescendo o Bem, vinculado à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, teve a nomenclatura alterada por meio da Lei 5.158, de 25 de novembro de 2021, que tem como objetivo prestar apoio financeiro temporário a famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica inseridas em programas de primeira infância do Sistema Único de Assistência Social. Para fortalecer os vínculos familiares, nós temos com esse programa a parceria dos municípios, que são os CRAS, o Centro de Referência e Assistência Municipal. Nós temos os nossos técnicos que vão até a residência, fazem uma visita à mãezinha e à criança e acompanham ela durante todo esse período da primeira infância. Nesse acompanhamento, nós estimulamos o crescimento, o desenvolvimento motor e físico da criança. E com técnicas bem simples que as nossas profissionais da assistência social levam a essa família, elas conseguem que os laços familiares fiquem mais fortes e dar o conhecimento da mãe do crescimento, do que precisa uma criança para crescer e para desenvolver. Porque às vezes mãe de primeira viagem não sabe como tratar e o que precisa fazer para estimular e desenvolver o seu bebê. E nós chegamos com esse apoio com o Crescendo Bem, que é um programa do Governo do Estado de Rondônia que leva esse benefício também para as mães, para a família e também disponibiliza um auxílio no valor de R$ 100,00 para que a família possa suprir as necessidades básicas da criança, que quer comprar um leite, uma fralda, uma medicação. Então esse é o objetivo do programa, é fortalecer cada vez mais a família, dar o entendimento da mãe de o que é importante para desenvolver a criança, porque nós sabemos que tudo que acontece na vida do ser humano ela precisa ser solidificada na primeira infância. Então se ela não tem uma infância segura e protegida na fase adulta, ela vai ter problemas. Então para que a gente não tenha um problema nenhum adulto, a gente tem que trabalhar ele quando ele é pequeno e dar todo o amor e cuidado e proteção para essa criança. Então esse é o objetivo do programa Crescendo Bem.